Música Sete dias por semana é pouco De janeiro a dezembro Podia ter um mês de bônus Mais uns 30 dias pra te amar As quatro estações estão do seu lar Todo mês é junho, todo dia é dia Dos namorados É calendário, dia apaixonado E todo beijo que você me dá Vou devolver na sua boca em dobro Quero de novo, um é pouco De novo E todo beijo que você me dá Vou devolver na sua boca em dobro Quero de novo, um é pouco De novo Isso é Banda Lunas Com calendário de apaixonar Sim, ó Sete dias por semana é pouco De janeiro a dezembro Podia ter um mês de bônus Mais uns 30 dias pra te amar As quatro estações estão do seu lar Todo mês é junho, todo dia é dia Os namorados, namorados É calendário de apaixonado E todo beijo que você me dá Vou devolver na sua boca em dobro Quero de novo, um é pouco De novo E todo beijo que você me dá E todo beijo que você me dá Vou devolver na sua boca em dobro Quero de novo, um é pouco De novo E todo beijo que você me dá E todo beijo que você me dá Vou devolver na sua boca em dobro Quero de novo, um é pouco De novo Sete dias por semana é pouco